A partir de meados dos anos de 1990, com a classificação da dengue como doença endêmica, ela passou a estar anualmente em evidência. Isso ocorre principalmente com a chegada do verão, quando a maior intensidade de chuvas favorece sua reprodução. E é nesse período que a população precisa ficar ainda mais atenta para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Mosquito, que além de transmitir o vírus da dengue, transmite o Zika, vírus que foi identificado no Brasil pela primeira vez em abril de 2015, como também a febre chikungunya, que teve os primeiros casos confirmados pelo Ministério da Saúde no país em setembro de 2014. E a gente tem notado que aumentou nas semanas agora próximas, final do mês de janeiro e no mês de fevereiro. Nós dividimos por semana epidemiológica. Então a partir da quinta semana epidemiológica, a gente começou a ter um número maior de casos. E isso a gente tem feito agora umas atividades mais intensivas de educação e também de ação para diminuir. Não é alarmante, mas a gente fica sempre em alerta. E é com o objetivo de alertar e conscientizar a população que a Prefeitura de Quaraci, através da Secretaria de Saúde, inicia hoje o faxinaço no município, com a entrega de panfletos e coleta de objetos que possam acumular água e servir de criadouros para o mosquito. Nós estamos realizando esse faxinaço com o intuito de chamarmos a atenção da comunidade, da população, da importância de nos prevenir, da importância de cuidarmos do nosso domicílio, para que eles não venham se tornar foco do Aedes aegypti. Então nós estamos com os nossos agentes de endemias, agentes de saúde, profissionais de saúde, na rua, distribuindo sacos de coleta de lixo para que as pessoas possam remover os entulhos que estão em sua casa. E assim nós iremos recolher, distribuindo também panfletos e orientações, acerca não somente do tratamento, mas principalmente da prevenção da dengue, zika e chikungunya. Houve alguma reestruturação para atender a pacientes com sintomas de dengue ou chikungunya nos postos de saúde do município? Houve sim, houve uma conscientização com toda a equipe em relação ao atendimento. Esses atendimentos que chegam até a unidade, seja de dengue, zika ou chikungunya, é prioridade. A gente sabe que, de acordo com a classificação de risco, alguns tipos de casos, eles são tratados na própria atenção básica, não tem necessidade de estar encaminhando para o hospital. Então o primeiro atendimento realmente é na atenção básica. A hidratação e todas as enfermeiras estão conscientizadas em relação à ISO, de não estar encaminhando pacientes de caso A para o hospital. E sim, aqueles casos mais graves, mas a própria unidade não tem, é demanda espontânea, caso esse paciente chega lá, é feito o acolhimento, analisada a classificação de risco, se for um caso de atenção básica, ele atendia a atenção básica, se não, ele é encaminhado para o próprio hospital. No seu ponto de vista, quais são as atitudes que a comunidade precisa tomar para ajudar a acabar com a proliferação do mosquito da dengue no nosso município? São as ações feitas do dia a dia de cada cidadão que podem evitar que esse mosquito seja proliferado. Com cuidados mínimos, com a nossa caixa d'água, com o nosso quintal, com qualquer mínima retenção que tenha de água na nossa casa. Então, se a comunidade fizer o seu papel, vai facilitar muito o trabalho do governo, muito o trabalho da Secretaria de Saúde, e eu tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos contra essa guerra contra o mosquito. Eu acho que o lema dessa campanha é um lema muito legal, que é todos contra o mosquito.